Invocando a proteção de Deus, eu declaro aberta a presente sessão especial. E, já de imediato, convido para fazer par da mesa as seguintes autoridades. A excelentíssima senhora deputada federal, Ângela Min. O excelentíssimo senhor secretário de Educação do Estado de Santa Catarina, senhor Vitor Baltazar. O senhor presidente do Conselho Estadual de Educação, senhor Oswaldir Ramos. O senhor governador do Estado de Santa Catarina, no período de 1979 a 1982, Jorge Konder Bornauz. E o senhor secretário de Educação do município de Florianópolis, senhor Maurício Fernandes Pereira. E eu gostaria de fazer duas meia-culpas em nome da Assembleia Legislativa. Tem uma grande falha aqui, nesse plenário, que tem o nome de um dos homenageados. Aqui o nome do plenário é Osni Regis. E nós não temos acessibilidade aqui hoje. E eu me dou como culpado de não ter duas presenças aqui, que eu gostaria de uma salva de palmas muito especial. O senhor Glauco Olling e a dona Uda. Até fazendo um spoiler aqui, obviamente eles serão homenageados, mas não seria justo para eles ter que subir, porque seria muito justo eles subirem aqui para a mesa principal, mas ter que descer para ser homenageado e, posteriormente, subir de novo. Então, eu peço, em nome da Assembleia Legislativa, desculpas. Excelentíssimas autoridades, senhoras e senhores. A presente sessão especial, ela foi convocada por proposição desse deputado e aprovada por unanimidade pelos demais parlamentares em homenagem ao Conselho Estadual de Educação. Neste momento, nós teremos a execução do hino nacional. O Vinho do Ipiranga, as margens plácidas De um povo herói cobrado, o rei tumbante Do sol da liberdade em raios fúrgidos Brilhão no céu da pátria nesse instante Se o melhor é saibidade Conseguimos conquistar com o braço forte Em meu ser, com a liberdade Desafio ao nosso peito a própria morte Pátria amada, amada, salve, salve Brasil, um sonho intenso, um raio vivido De amor e de esperança a terra desce Sim, teu formoso céu, risonho e línguido A imagem do cruzeiro respondece Gigante pela nova natureza Espera a sorte, pálido, colosso E teu futuro, espelha, salve, salve Pátria amada, 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 amada Pátria amada, 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 amada Pátria amada, 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 amada Pátria amada, 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 amada Convido também para fazer par da mesa A excelentíssima senhora deputada estadual Luciane Carminati Eu gostaria de anunciar a presença também Do senhor conselheiro do Conselho Estadual de Educação Rodolfo Joaquim Pinto da Luz O senhor conselheiro Gil do Vopato O senhor conselheiro Natalino Ujione A senhora conselheira Elisabeth Terezinha Piotto Kitamura O senhor conselheiro E muito benevolente na banca do meu mestrado Mário César Barreto Moraes Senhora conselheira Ana Cláudia Colas de Melo O senhor conselheiro Flaviano Tauchek Senhora conselheira Sandra Zanata Guidi Senhora conselheira Mari Selma Simiano Djung O senhor conselheiro Eduardo Deschamps O senhor vice-presidente do Conselho Estadual de Educação Felipe Felizbino O senhor conselheiro Tito Lívio Lermen O senhor conselheiro Antônio Carlos Nunes O senhor conselheiro Raimundo Zumblick O senhor conselheiro Sebastião Salésio Herd A senhora conselheira Simone Schram E também deputada estadual No período de 2003 a 2007 A senhora conselheira Conselheira Débora Carla Melo e Pimenta O senhor conselheiro Celso Albuquerque O senhor conselheiro Célio Simão Martignano Martignanago E a senhora conselheira Mariane Bayer Herd Os demais Que forem inscritos pelo cerimonial Eu farei O anúncio aqui Durante a sessão A seguir Teremos a apresentação do vídeo Sobre a trajetória Do Conselho Estadual de Educação Em Santa Catarina Era 1962 A educação meta prioritária do plano de governo de Celso Ramos Ganhou um marco que permaneceria até os tempos atuais Um importante instrumento para conduzir os rumos do ensino no estado No dia 28 de maio foi instalado o Conselho Estadual de Educação E o que está registrado na ata guardada até hoje Permanece vivo na memória de um homem que está prestes a completar um século de vida Sem esquecer do quanto foi importante participar daquela decisão Nós tínhamos acesso direto ao governador Celso Ramos Seja no palácio, seja lá na residência Nós sempre íamos da residência E só comunicávamos Olha, temos tal assunto para tratar com o governador E o Celso Ramos Ele aceitou Que a educação seria O assunto prioritário do governo dele Glau Kollinger Integrou a primeira composição de conselheiros E depois de anos de vida pública Se dedicando principalmente aos temas ligados à agricultura Ele sabe por onde começou o caminho que o levou tão longe E está convicto de que é o mesmo caminho Para quem agora também sonha com um futuro melhor A educação continua sendo prioridade em todos os setores Em todos Na justiça, na agricultura, no transporte A educação é prioridade Desde 1962 O Conselho vem ganhando novos rostos Cada um marcou e marca com trabalho e dedicação Uma história de compromisso com a qualidade da educação catarinense Confesso que a valiosa experiência vivida Como a primeira e, por enquanto, a única mulher A presidir o Conselho Estadual de Educação Em 60 anos de existência da instituição Marcou profundamente a minha vida profissional De quando foi criado até hoje O Conselho segue honrando a missão estabelecida ainda na década de 60 Ser visionário, atual Manter com vigor a capacidade de se modernizar De se reinventar Foi o que aconteceu em um dos momentos mais desafiadores da história A chegada da pandemia do novo coronavírus Os hábitos mudaram As restrições ao modelo tradicional de atuação impuseram dificuldades Mas a agilidade e a determinação Logo confirmaram algo que a educação catarinense sabe ser como ninguém Referência Esses 60 anos de história Representa participar efetivamente do desenvolvimento de Santa Catarina E ele nasceu para buscar uma educação básica de qualidade Não só em relação à educação básica Mas também ao ensino superior no nosso estado Indiscutivelmente O Conselho Estadual de Educação Ele está atrelado Ele é parte importantíssima Do desenvolvimento não só do nosso estado Mas especificamente da educação Da educação superior E da educação básica Seja ela pública ou privada Aqui no Conselho Estadual de Educação Por exemplo Nós costumamos dizer que É a família CE Então Por que isso? Porque existe um compromisso com o Conselho Estadual de Educação Um compromisso com os 60 anos de história E que nós temos certeza Serão vitoriosos aos 70, 80, 90 e aos 100 anos Não tenho a menor dúvida Os debates, as ações, as decisões Tudo que é trazido para o plenário Tem um objetivo comum Cuidar do que mais importa Do professor, do estudante Do ambiente educacional Seja ele da rede pública ou privada Do ensino infantil, médio, técnico ou superior Da história Da história, daqui para frente A gente não sabe quais serão os novos desafios Mas a gente sabe que sempre haverá trabalho firme E gente disposta a entregar o seu melhor E se há um conselho Mais importante É o de nunca desistir Da educação catarinense A educação é que forma o cidadão Para a vida O ensino Transmite tecnologias Transmite novas ideias Mas a educação prepara o cara para a vida Para a cidadania Para contribuir para o bem-estar Do ser humano nesse planeta Bom, nesse momento eu faço uso da palavra Na qualidade de autor do requerimento Que ensejou essa sessão Mais uma vez, cumprimentar Em nome de todas as autoridades da mesa O presidente do Conselho Estadual de Educação O senhor Oswaldir Ramos E de todos os homenageados Em nome do seu Glauco E da dona Uda Que estão aqui presentes 60 anos do Conselho Estadual de Educação É com muita satisfação Que nos reunimos hoje aqui Para homenagear Os 60 anos do Conselho Estadual de Educação De Santa Catarina Foi em 28 de maio de 1962 Sob a presidência Do então governador Celso Ramos Que o Conselho foi instalado É interessante destacar A presença naquela ocasião Do secretário de Estado da Educação E Cultura Osni Regis Que hoje dá nome a este plenário Da Assembleia Legislativa Também é imprescindível Salientar Que um dos homenageados O professor Glauco Olinger Não só esteve presente Na instalação Como foi integrante Daquele primeiro Conselho homologado Em seu discurso inaugural O então governador Celso Ramos Afirmou Que a nova lei básica Da educação nacional Estava fundamentada Na descentralização E que a descentralização Seria concedida Como um voto de crédito E confiança De modo que as unidades federativas Pudessem exercer A plena e complexa tarefa De decidir Sobre os próprios destinos Ao meu ver Este tem sido O principal desafio Do Conselho Estadual de Educação Manter-se presente Competente E eficiente Na luta pela qualidade E desenvolvimento Da instrução Dos catarinenses Ao Conselho Estadual de Educação Competem atribuições Das mais relevantes E importantes A área Entre elas Subsidiar A elaboração E acompanhar A execução Do plano estadual De educação Propor e aprovar Medidas Que garantam O padrão Necessário De qualidade Do ensino E colaborar Com sugestões Na elaboração Das políticas Públicas De educação Também destaco Como função E objetivo Deste Conselho A fixação De normas Para autorização De funcionamento E reconhecimento De cursos Credenciamento De instituições Supervisão E avaliação De estabelecimentos De educação Básica Além do credenciamento De instituições De educação Superior Autorização E reconhecimento De cursos Habilitações E programas Das instituições Integrantes Do sistema Estadual De educação Dito isso E sem mais Me alongar Registro meus votos De apreço E congratulo Este Conselho Pelos 60 anos De atividades Parabéns Conselho Estadual De educação Em nome de todos Os deputados Eu convido A deputada Luciane Carminati Para fazer O uso da palavra Quero cumprimentá-lo Presidente Desta sessão Solene Em seu nome Todas as autoridades Já nominadas Pelo protocolo Permitam-me Em nome Do secretário Natalino Lei secretária De Chams A Simone Do Gildo Pessoas com quem A gente conviveu Um pouquinho mais De perto Nesse tempo Que estou no parlamento Permitam-me Estender os cumprimentos A todos e todas Desejar uma grande noite Uma noite Rememorável Porque são 60 anos 60 anos De história 60 anos De muitos desafios 60 anos De muito protagonismo E 60 anos Que tenho certeza Estão no registro Da memória Da educação Catarinense Quero agradecer O convite Que também recebi Da conselheira Alvete Bedin Estamos aqui também Como companheiras Mulheres E quero dizer Que por diversas Vezes Quando nós Estamos aqui No parlamento Estadual Votando leis E vocês Normatizando As leis Arregimentando Essas leis Oswaldir Nem sempre A gente enxerga Os rostos Das pessoas As suas histórias As suas vidas As suas identidades Mas para quem tem Um compromisso Forte com a educação Tenho certeza Que a cada sentença A cada decisão Enxerga As pessoas E aquilo que a gente Faz no conselho E aquilo que a gente Faz aqui no parlamento Pode incluir mais Pessoas Para o direito Universal Universal A educação Ou pode afastar Essas pessoas Deste direito Universal A educação Então eu quero Como professora E como deputada E presidente Da comissão De educação Dizer que As nossas decisões São fundamentais Para garantir Futuro E dignidade E eu fico muito feliz Que hoje Nenhum agente público Consegue alcançar Nenhum espaço Na sociedade Sem que coloque No centro das atenções A educação Mais Menos Com maior compreensão Com menor Com maior apoio Menor apoio Mas sempre A educação Está No palco Do debate político Isso também É uma conquista Do conselho Estadual De educação Por isso Nesses 60 anos Nós queremos Parabenizá-los Parabenizá-las Dizer também Que tem Uma alegria Muito grande Em comemorar Dois livros Construídos Com o Conselho Estadual De educação E o apoio Da comissão De educação Da LESC Da assembleia O livro Das escolas Centenárias E agora A ser lançado A história Vida De Antonieta De Barros Jornalista Professora Mulher Deputada Negra Primeira Do Brasil Eleita Nossa Deputada Estadual Deputada Constituinte Tem também E Protagonizando A atuação A partir Do conselho Estadual De educação Mas Para mim Concluir Quero dizer Que nós temos Um grande desafio Pela frente Nós temos Um plano nacional De educação Um plano estadual De educação E que Ainda Não está Consolidado E efetivado Ou seja Nós temos Metas e estratégias Até 2024 Que precisam Sair do papel E só vão Sair do papel Se o conselho Junto com Poder legislativo E o poder executivo Abraçar cada vez mais Estas metas Que são metas Da sociedade Catarinense Portanto Parabéns Estivemos aqui Maurício Nos 50 anos Do conselho Ele estava me mandando Foto pessoal Foto dos 50 anos Do centenário Agora 60 Eu espero Que o conselho E nós também Tenhamos vida longa Muito obrigada Boa noite A seguir Convido o mestre De cerimônias Para proceder A nominata Dos homenageados Desta noite Senhoras e senhores Uma boa noite A todos e todas Na sessão especial Desta noite O poder legislativo Catarinense Presta homenagem A instituição E personalidades Que fizeram parte Desses 60 anos De história Do conselho estadual De educação De Santa Catarina Convidamos Para fazer a entrega Dessas homenagens Excelentíssimo senhor Deputado estadual Proponente Dessa sessão especial Deputado João Amin Convidamos também Excelentíssima senhora Deputada estadual Luciane Carminati Muito bem Senhoras e senhores Convidamos para receber A homenagem Do parlamento Catarinense Em nome do conselho Estadual de educação De Santa Catarina O presidente da instituição Senhor Oswaldir Ramos Aplausos 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 Senhor Oswaldir Por gentileza Pode permanecer A frente Para também receber Uma homenagem Que está em seu próprio nome Aplausos 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 Como o senador da república Aprovou e foi O relator do projeto De lei complementar 235 de 2019 Que trata do sistema Nacional de educação Sistema aguardado Por aproximadamente 90 anos Nós convidamos Para receber A homenagem Neste momento O senador da república Do Brasil Dário Elias Berger Neste ato Representado pelo senhor Yuri Berger Dos Santos Atuou como conselheira Do conselho estadual De educação Com importante atuação Na comissão De educação básica E também Relatora da atual Lei de diretrizes E bases Da educação nacional Além de quando Prefeita do município De Florianópolis Ter recebido Vários prêmios Com destaque A do Unicef E da Abrinq Como prefeito Criança Pela redução Da mortalidade E desnutrição infantil No município De Florianópolis Convidamos Para receber A homenagem Neste momento Excelentíssima senhora Deputada federal Ângela Amin Aplausos O próximo homenageado da noite Foi conselheiro Do conselho estatual De educação Com importante atuação Na comissão De educação superior É atual presidente Da associação catarinense Das fundações educacionais A CAF E membro Do conselho nacional De educação Convidamos Para receber A homenagem Sr. Aristides Simadon Neste ato Representado pelo senhor Ex-presidente da CAF Salésio Herditt Atual conselheiro Do conselho estadual De educação Com importante atuação Nas comissões de educação Básica e profissional Além disso Foi secretário de estado Da educação Foi presidente Do conselho nacional De educação E um dos principais Educadores do Brasil Responsáveis pela reforma Do novo ensino médio Convidamos para receber A homenagem O senhor Eduardo de Champs A homenagem Atuou como conselheiro Do conselho estadual De educação Com importante atuação Na educação catarinense Recebe a homenagem Neste momento Sr. Celestino Sachet Saquet Perdão Neste momento Recebe a homenagem Do poder legislativo Sr. Celestino Saquet Aplausos 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 Muito bem Senhoras e senhores O próximo homenageado Foi conselheiro Do conselho estadual De educação Membro fundador Fazendo parte Da primeira composição Do conselho Convidamos para receber A homenagem Sr. Glauco Olinger Aplausos 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 Atuou Atuou como conselheiro Do conselho estadual De educação Como secretário De estado Da educação Com importante Participação Na conquista Da atual sede Do conselho Convidamos para receber A homenagem Sr. João Batista Matos Aplausos Aplausos Pelo que representou Para a educação catarinense Como governador do estado Em relação A educação pública E para o magistério catarinense Bem como para o desenvolvimento Da educação superior Em nosso estado E como ministro Da educação Foi destaque Para o desenvolvimento Das tecnologias Convidamos para receber A homenagem Sr. Jorge Konder Bornhausen Aplausos 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 A próxima homenageada Foi conselheira Foi conselheira Do conselho estadual De educação Com importante atuação Na comissão De educação básica E primeira mulher negra Compor o conselho estadual De educação De Santa Catarina Convidamos para receber A homenagem Sra Maria de Lourdes Da Costa Gonzaga Aplausos 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 O próximo homenageado foi professor efetivo da Rede Pública Estadual com atuação na Secretaria de Estado da Educação e no Conselho Estadual de Educação. Sendo um grande incentivador e colaborador do Prêmio Educador Eupídio Barbosa. Por aproximadamente 30 anos, convidamos para receber a homenagem Sr. Mário Pinto da Mota Jr. Foi conselheiro e presidente do Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina. Recebe a homenagem neste momento o Sr. Adélcio Machado dos Santos. Foi conselheira e presidente do Conselho Estadual de Santa Catarina. Recebe a homenagem neste momento a Sra. Aldair Winger Kevitt Muntinelli. Atual conselheira do Conselho Estadual de Educação e primeira representante do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Santa Catarina, Sinti SC, a compor o conselho. Recebe a homenagem neste momento a Sra. Alvete Pazim Bedim. Foi conselheiro e presidente do Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina. Convidamos para receber a homenagem o Sr. Antônio Oswaldo Conce, neste ato representado pelo Sr. Professor Jason Ricardo Schambach. Foi conselheiro e presidente do Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina. Recebe a homenagem neste momento o Sr. Carlos Jaime Martendal. O próximo homenagem do Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina. Convidamos para receber a homenagem o Sr. Darcy Lasky. Foi conselheiro e presidente do Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina. Convidamos para receber a homenagem o Sr. Gerson Luiz Joner da Silveira. Aplausos. 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 Educador, emérito e presidente do Sindicato das Escolas Particulares do Estado de Santa Catarina, SINEP-SC. Convidamos para receber a homenagem o Sr. Marcelo Batista de Souza. Aplausos. 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 Foi conselheiro e presidente do Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina. Além disso, foi presidente do FONSED, o Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais e Distrital de Educação. Convidamos para receber a homenagem, Sr. Maurício Fernandes Pereira. Foi conselheiro e presidente do Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina e recebe a homenagem, neste momento, o Sr. Nereu do Vale Pereira. O próximo homenageado da noite também foi conselheiro e presidente do Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina e presidente do FONSED, Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais e Distrital de Educação. Convidamos para receber a homenagem, neste momento, o Sr. Ricardo José Araújo de Oliveira. Foi conselheira do Conselho Estadual de Educação e primeira representante da União dos Dirigentes Municipais da Educação, Undime SC, a compor o conselho. Convidamos para receber a homenagem, a Sra. Sheila Maria Soares Marins. A Sra. Sheila Maria Soares Marins. Foi conselheiro do Conselho Estadual de Educação e primeiro representante da União Catarinense dos Estudantes, a UCE, a compor o conselho. Convidamos para receber a homenagem, o Sr. Yuri Becker dos Santos. A Sra. Sheila Maria Soares Marins. Nós agradecemos, excelentíssimos senhores deputados, pela entrega das homenagens. Mais uma vez, nossos parabéns a todos os homenageados da noite. Lembramos que essa sessão está sendo transmitida ao vivo pela TVAO e pelo canal da Assembleia Legislativa no YouTube, onde ficará disponível para visualização. Muito obrigado, uma boa noite. convido para fazer o uso da palavra, em nome dos homenageados desta noite, a excelentíssima Sra. Deputada Federal, Ângela Min. Gostaria de cumprimentar o presidente dessa sessão, deputado João Min, e propositor dessa homenagem, a cumprimentar o presidente do Conselho Estadual de Educação, o Gisvaldi Ramos, o Didi, nós conhecíamos como Didi. Acho que todos vocês devem lembrar desse apelido. A deputada estadual, Luciana Carminati, secretária de Estado da Educação, ex-governador, doutor Jorge Kondel-Mornauzi, secretário municipal de Educação e demais autoridades, que eu entendo que nessa casa hoje só tem autoridade, porque falar em educação é respeitá-los como autoridades. Então, boa noite, senhoras e senhores, mas o meu especial é aquele que conduz hoje o Conselho Estadual de Educação, professor Oswaldir Ramos, e em nome de quem cumprimento os seus antecessores e servidores do Conselho aqui presentes. Falar que a educação é transformadora e que sem ela não há avanço social tornou-se quase um clichê. Entretanto, não era assim quando, em 28 de maio de 1962, o governador do nosso estado, à época, Celso Ramos, criou o Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina. Naquela ocasião, assim como hoje, o Conselho foi composto pelos professores, assim como hoje, o Conselho foi composto pelos professores Henrique Stoddick, padre Alvino Bertoldo, Brown, Alcides de Abreu, Oswaldo Ferreira de Melo, a irmã Maria Tereza, Heinz Heller, Eupídio Barbosa, Joaquim Madeira Neves, o único vivo ex-conselheiro Glauco Olinga, que tem uma história no nosso estado, Francisco Brasinha, Lauro Lox, Olga Brasil da Luz, Maria da Glória Matos e Orlando Ferreira de Mello. Citá-los faz parte de uma necessidade histórica de criarmos a memória organizacional desse Conselho, sem a qual não conseguiremos perpetuar nossa existência como instituição. Celso Ramos foi um visionário. Em seu governo, ele criou a UDESC, a ESAG, que eu tive o prazer de lá trabalhar e servir, e a Faculdade de Educação. Se quisermos melhorar a sociedade, o único caminho é a educação, afirmou o governador Celso Ramos no pronunciamento de boas-vindas aos conselheiros. Foi a Lei de Diretriz e Bases da Educação, LDB, de 1961, que criou os Conselhos Estaduais de Educação, aos quais delegou competência quanto ao ensino primário, médio e superior estadual. Visão que foi mantida com a promulgação da nova LDB em 1996, lei a qual, tanto a relatoria quanto a revisão dos dez anos da sua aplicação, coube a minha responsabilidade. Assim, os conselhos foram criados com o objetivo de orientar a política educacional do Estado, tendo como tarefa regulamentar, por atos normativos, as bases e diretrizes emanadas no Conselho Nacional de Educação, bem como a função de ordenar o sistema de ensino nos diversos níveis. A criação desses conselhos surgiu da ideia de descentralização dos sistemas de ensino. No contexto das transformações digitais que ocorrem com a chegada das novas tecnologias de informação e comunicação e suas aplicações no nosso dia a dia, a educação também é impactada e muito. Não se trata da aplicação das TICs no fazer escolar, mas de algo bem mais amplo. Surge uma nova linguagem que requer uma nova metodologia e novas estratégias de aprendizagem para serem ensinadas. Tenho me preocupado em como preparar as pessoas para esse novo mundo. E, por isso, está em tramitação na Câmara Federal, projeto da minha autoria, que trata da Política Nacional de Educação Digital, que procura suprir as lacunas existentes na relação ensino-aprendizagem, que foram evidenciadas, sobretudo, durante a pandemia. Nele, pretende-se garantir a tecnologia em sala de aula, o que já não é nada fácil, mas também desenvolver um novo letramento em nossos educadores. Santa Catarina tem um conselho de educação diverso e plural, pois conta com a participação de representantes de diferentes áreas educacionais. Os bons resultados educacionais que apresenta refletem a importância da autonomia e participação da comunidade na escola para que a educação possa sempre estar em avanço na direção que permita aos estudantes ter as mesmas oportunidades de aprendizagem, apesar das diferenças sóticas e econômicas entre eles. Na sociedade do conhecimento, vai depender de todos nós que estamos em espaços de representação e de decisão, escolher em que lado vamos estar nesse novo mundo que já se apresenta. Um mundo em que o grande motor de desenvolvimento é o valor do intangível, o valor do conhecimento. de modo que devemos tomar a decisão agora e escolher estar em constante aprimoramento como uma instituição que incorpora os desafios do presente no seu cotidiano e, sobre eles, busca uma reflexão e uma ação crítica e responsável pela realidade. Parabéns aos homenageados e ao Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina. Tenho muito orgulho de ter participado como conselheira dessa instituição entre os anos de 1987 a 1990. E parabenizo a todos que assumiram ou assumem ainda essa tão nobre função. Boa noite e muito obrigada. Convido para fazer o uso da palavra o secretário de Educação do Estado de Santa Catarina, senhor Vitor Baltazar. Muito boa noite a todos e a todas. Quero saudar o presidente da sessão solene, deputado João Amin, deputada Luciane Carminati, deputada federal Ângela Amin, o ex-governador Jorge Bornhausen, ao presidente do Conselho Estadual de Educação, Oswaldir Ramos, ao ex-presidente e secretário municipal, meu amigo Maurício. Quero dizer a todos os senhores e senhoras, homens e mulheres que aqui estão, que a história da educação catarinense se confunde à trajetória e à história de cada um dos senhores e das senhoras. Estar secretário de Educação é uma responsabilidade enorme, mas se hoje Santa Catarina é referência, é reconhecida pelo trabalho que faz, é graças àquilo que cada um dos senhores e das senhoras alicerçaram durante a trajetória que tiveram, não só no Conselho, mas na vida profissional de cada um e de cada uma. Quero materializar esse trabalho robusto, eficiente do Conselho, permita-me, presidente, a história da humanidade, e não poderia ser diferente, a história da educação nacional, mundial e catarinense passou, num período próximo, num período recente, talvez pelo maior desafio de todos os tempos. E o trabalho desse Conselho Estadual de Educação foi fundamental para que todos os gestores estaduais, o gestor estadual, os gestores municipais, os proprietários de instituições privadas, pudessem ter segurança de fazer aquilo que talvez nenhum de nós estivéssemos preparados. A pandemia de 2020 veio nos trazer um desafio enorme, e esse Conselho atuou de maneira muito eficiente, rápida, qualificada, para que, em março de 2020, a resolução 9 deste Conselho desse amparo. Faço esse registro, esse destaque, para dizer o quão fundamental é o trabalho desse Conselho, reconhecer sua história, agradecer por sua história, e desejar vida longa, e muito obrigado por todo o trabalho feito por cada um e cada uma das senhoras aqui presentes. Muito obrigado. Convido agora, para fazer o uso da palavra, o presidente do Conselho Estadual de Educação, o senhor Oswaldir Ramos. Boa noite a todas e a todos. Cumprimento o deputado João Amin, presidente desta sessão solene de homenagem dos 60 anos do Conselho Estadual de Educação. Quero cumprimentar o ex-governador, doutor Jorge Kondé-Borriolz, e, em seu nome, cumprimentar todos os nossos homenageados. Cumprimentar o nosso secretário do Estado da Educação, Vitor Baltazar, cumprimentar a deputada Ângela Amin, nossa ex-conselheira. Cumprimentar a deputada Luciane Carminati, como ela bem disse, tem sido uma colaboradora, em especial nas nossas publicações do Conselho Estadual de Educação. Cumprimentar o secretário municipal de Educação, Maurício Fernandes Pereira. O Maurício, antes de começar a sessão, nos 50 anos do Conselho, ele fez um discurso aqui de 50 minutos. Ele disse assim, Oswaldir, você vai fazer de 60? Eu disse, não, esse risco nós não vamos correr. Quero cumprimentar as demais autoridades aqui presentes, na pessoa do empresário Lori Fischer, obviamente registrando a presença da sua esposa e ex-conselheira Gleusa Fischer. Digo a todas as senhoras e todos os senhores que, para mim, é muito emocionante ter aqui o meu amigo particular, é uma pessoa que eu tenho um carinho enorme de estar aqui conosco. Cumprimentar todas as conselheiras e todos os conselheiros aqui presentes. Cumprimentar as nossas servidoras, nossos servidores do Conselho Estadual, ativos e inativos, que estão hoje aqui conosco. Senhoras e senhores, hoje é um dia muito especial, afinal, são 60 anos de história do Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina, um marco significativo para a educação catarinense, e especialmente para nós que vivemos e fazemos educação. Para mim, em especial, deputado João Amin, são 40 anos de Conselho Estadual de Educação. Sexagenário, idoso e jamais. Pelo contrário, em plena atividade, em plena atividade contemporânea e até futurista, ouso dizer exatamente pela atuação esplendorosa, com perspectiva para o amanhã, das conselheiras e dos conselheiros, das servidoras e servidores do Conselho Estadual de Educação. Chegamos aos 60 anos com vigor para permanecer trabalhando em prol da educação catarinense. O Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina foi criado na proeminente gestão do governador Celso Ramos, de cujo plano de metas do governo estadual já constavam as ações estabelecidas para o desenvolvimento da educação em Santa Catarina. Para isso, nomeou os primeiros conselheiros destacadas autoridades em educação, do que late dentre eles. Alcides Abreu, Oswaldo Ferreira de Mello, Eupídio Barbosa e Glauco Linger, que hoje nos honra com a sua presença. Em 28 de maio de 1962, aconteceu a solenidade de instalação do Conselho em sua sede provisória na Casa Santa Catarina. Abria-se a janela para o esplendor de realizações e benefícios da educação, da comunidade educativa, com olhar atento ao estudante, ao professor para a sua capacitação continuada, ao gestor para a sua frequente atualização e ao estabelecimento de ensino para as suas adequadas e modernas instalações. O Conselho foi propulsor do desenvolvimento das instituições educacionais criadas por lei municipal, que se instalaram em todas as regiões do nosso Estado, fortalecendo ainda mais a característica da força de trabalho e do pioneirismo catarinense. Eu costumo dizer, doutor Jorge, o que seria de Santa Catarina se nós não tivéssemos essas universidades por todos os municípios de Santa Catarina. A evidência de sua atuação consolidou-se nacionalmente durante o período da pandemia, com a edição da emblemática, como bem falou o nosso secretário da Educação, Resolução 09, de 2020, que permitiu a continuidade, sob regime especial, das atividades escolares em Santa Catarina, como medida de prevenção e combate ao contágio do coronavírus. O Conselho nunca produziu tanto, dona Ângela. Foram estudos e contribuições sobre exames de matérias educacionais, tanto no Conselho Nacional de Educação, tanto no Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais, o FONSED, que eu tive a honra de presidir nos últimos dois anos, como no Senado Federal, com a aprovação da PLP 235-2019, que cria o Sistema Nacional de Educação, aguardado há exatos 90 anos, não é, professor Rodolfo? 90 anos para uma gestão equânime dos recursos e das atribuições nas esferas municipal, estadual, federal, da educação. Eu me atrevo a dizer que o projeto aprovado no Senado Federal tem, sem força modéstia, uma participação fantástica do Conselho Estadual de Educação, professor Ricardo. E ouso dizer que 50% do que ali consta, não é, Yuri? Tem as nossas digitais do Conselho Estadual de Educação. São tantos os feitos que ficaríamos horas a recordar, por dever de consciência, por terem sido incansáveis para alavancar o Conselho e permitir que seus 60 anos pudessem ser comemorados, recordo com saudade daqueles que se encontram em outra dimensão, mas que, tenho a certeza, estão em festa aqui conosco. Álvaro Barros da Silveira, Jomar Averrote, Padre Cuno Paulo Roden e Jorge de Souza Coelho e todos os demais companheiros da eternidade. A vocês, a nossa reverência. Se hoje estamos aqui comemorando o sexagenário Conselho, é porque fomos agraciados pelo talento particular e pela contribuição para o desenvolvimento da educação no nosso Estado de cada um dos nossos homenageados aqui presentes. E que, tão gentilmente, aceitaram o convite para confraternizar conosco. Vocês são gigantes, representantes máximo da educação catarinense. É uma honra tê-los aqui, cada qual com a sua contribuição. Deputada Angela Min, deputada atuante, relatora da Lei de Diretrizes e Base da Educação, aprovada em 20 de dezembro de 1996, e a atual Lei de Diretrizes e Base da Educação, prefeita de Florianópolis, com destacada atuação, também recebido o reconhecimento do Unicef. Deputada Angela, como já falamos, foi nossa conselheira do Conselho Estadual de Educação. E, por coincidências da vida, eu encontrei com a dona Angela, e ela, assim, para mim, o Conselho faz 60 anos, não é, Oswald? E assim faz, e eu estou querendo fazer uma solenidade na Assembleia. Ela passou a mão no telefone e ligou para o deputado João Amin. Então, eu me senti muito feliz, porque é uma ex-conselheira, é o filho de uma ex-conselheira, que está hoje nos proporcionando essa maravilha de sessão solene. Aristides Simadon é o representante das instituições do Sistema CAF, e hoje também é o nosso representante no Conselho Nacional de Educação. Celestino Saquete, eu sempre tratei como Saquete, ouviu dizer agora que é sachê. Depois eu vou perguntar para o senhor ali. Um homem das letras, quanta dedicação, quanta sabedoria. Foi também conselheiro do nosso Conselho Estadual de Educação. O Dário, Dários Elias Berger, o senador da República, relator do PLP 235, que cria o tão sonhado Sistema Nacional da Educação, que ainda está na Câmara, e pedimos seu apoio para que ele seja aprovado, D. Lange. Também, como presidente da Comissão de Educação do Senado, aprovou o tão sonhado Fundeb Permanente. Eduardo Deschamps. Eu fico até constrangido em falar no Eduardo Deschamps, porque eu sou fã dele. Então, nosso ex-reitor da FURB, ex-secretário da Educação, ex-presidente do Conselho Nacional, hoje o seu nome está totalmente... Eu costumo dizer para ele que as cinco digitais, as dez digitais na reformulação do ensino médio têm as digitais do professor Eduardo Deschamps. Glauco-Linger, incansável, com o mesmo vigor de 1962, quando o Conselho foi criado. O senhor é história e estímulo para todos nós. Muito obrigado. João Batista Matos. O Conselho sempre teve um sonho de ter a sua sede própria. E quando o secretário, à época da Educação, João Matos, estava ocupando a função de secretário, ele nos brindou com aquilo que nós temos hoje, que é a nossa sede do Conselho Estadual de Educação. E foi também conselheiro do Conselho Estadual de Educação. Doutor Jorge Konder Bornhausen. O senhor não sabe a honra que nós temos hoje com a sua presença. Governador, senador, embaixador, ministro da Educação, que ainda nos ensina a fazer educação em Santa Catarina. Quando se fala em educação em Santa Catarina, em especial do magistério catarinense, o seu nome sempre, sempre é lembrado. Um prazer e uma honra para todos nós tê-lo aqui hoje nesta sessão. Maria Lourdes, Maria de Lourdes, da Costa Gonzaga, simplesmente huda. Seu sorriso contagia o ambiente e espalha a garra feminina e maternal em prol do outro. Foi também a primeira conselheira negra no nosso Conselho Estadual de Educação. Mário Pinto da Mota Júnior. Que amigo fantástico. Obrigado por estar aqui conosco, Mária. Professor da Rede Pública Estadual e voluntário com sua voz, que ecoa conosco anualmente na solenidade de entrega do nosso Prêmio Educador, Eupídio Barbosa, que esperamos que este ano a gente possa realizá-lo novamente. Alvete Pazim Bedim. O significado máximo de um Conselho Democrático e Plural, representante do Sinti, quantos embates, não é, professora? Necessários, obviamente, para mostrar o outro lado da questão. Marcelo Batista de Souza. A presença da esfera educacional privada em parceria constante com o Conselho Estadual de Educação. Sheila Maria Soares Marins. A força primeira da representante municipal no Conselho Estadual de Educação. Yuri Becker dos Santos. Eu estava falando ali, Yuri, para a deputada Angela, que ele mudou o cabelo. A senhora não sabe como é que foi o cabelo que ele chegou no Conselho Estadual. Ele agora está com um cabelo bonito. Ele é um cabelo muito bonito. Yuri Becker dos Santos. O único conselheiro pela União Catarinense dos Estudantes. Fixou o seu nome mostrando o propósito e a genialidade dessa juventude da era digital. É um prazer muito grande. O Maurício vai lembrar. Eu fiz as boas-vindas por Yuri, enquanto estudante no Conselho, e eu disse, o senhor está sendo ansiosamente aguardado. Na extensão dessas ilustres autoridades, quero registrar o legado, ainda hoje fulgurante, dos presidentes do Conselho Estadual de Santa Catarina, que construíram a história ao longo desses 60 anos e que nos prestigiam nesta noite. Nereu do Vale Pereira, Carlos Jaime Martendal, Luiz Anderson dos Reis, que, por uma questão de saúde, não pôde estar conosco, Antônio Oswaldo Conce, que também, para o mesmo problema, Ricardo José Araújo de Oliveira. Quem olha o Conselho Estadual e aquele mosaico, ele é o culpado. Ele foi o grande idealizador daquela obra que eu sou apaixonado. Aldair Mucinelli, minha querida amiga, que bom recebê-la hoje aqui na Assembleia Legislativa. Silvestre Herthi também não pôde se fazer presente, Adélcio Machado dos Santos, Darcy Lask, Maurício Fernandes Pereira, e o meu querido professor Gerson Luiz Jôner da Silveira. Se hoje a sociedade catarinense é promissora, tenho certeza de que suas mentes brilhantes, suas ordens firmes, seus alvos certeiros e suas mãos ágeis solidificaram as intenções e auxiliaram na transformação da educação para o bem de todos. O meu coração aperta para falar da família que somos. Conselheiros e servidores do Conselho Estadual da Educação, a harmonia imperiosa, a amizade serena, as tensões naturais da convivência pessoal, as confraternizações agradáveis, os percalços no caminho, as horas dedicadas e compartilhadas tornam-se incólumes e petrificam o sentimento maior que guardamos um dos outros dentro de cada um de nós. Gratidão, família, C. Nesse contexto, preciso fazer uma menção por dever e por gratidão ao deputado João Amin. Se hoje nos é oportunizado concretizar este ato solene, devemos a sua disponibilidade e a sua presteza, estendida à sua equipe de gabinete. Deputado João Amin, obrigado de coração e eu serei eternamente grato por esta sua atitude. Por derradeiro, a nossa causa é nobre. Acreditamos nela, só ela transforma. Por isso, estamos aqui, hoje, para celebrar a história dos 60 anos do Conselho Estadual de Educação. Participar deste momento, deste momento ímpar, enobrece o meu currículo e acalenta a minha alma. Finalizo com o lema do Conselho Estadual de Educação. Só a educação transforma. Parabéns, Conselho Estadual de Educação. Parabéns, família CE. Saúde e felicidade a todas e a todos. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, Sr. Oswaldir Ramos, que realmente fez muito bem o uso da palavra para que, nesta celebração de 60 anos, pudéssemos fazer da melhor maneira possível. graças à deputada Luciane Carminati e todos os outros deputados, essa sessão foi votada por unanimidade. A deputada Luciane não votou contra, votou a favor, como todos os outros. Que bom que eu tive a sorte de receber a ligação da dona Ângela para poder ser o autor desse requerimento. eu fico muito feliz sendo filho de professor, sendo neto de professora e diretora de escola e tendo a certeza de que a educação de Santa Catarina é referência para o Brasil, graças muito aos nossos profissionais e ao nosso Conselho Estadual. Eu fico muito feliz mesmo hoje de fazermos desse ato a lembrança dos 60, que eu tenho certeza que terão muitos outros 60 para cada vez mais valorizar o professor e a educação do nosso Estado. A presidência agradece a presença das autoridades e, cumprindo ordens do professor Oswaldir, eu peço que, depois do hino, quando a sessão acabar, a gente possa bater uma foto de todos nós juntos aqui na frente. manda quem pode, sempre o professor e obedece quem tem juízo. Então, a presidência agradece a presença das autoridades e a todos que nos honraram com o seu comparecimento nesta noite. Convoco sessão ordinária para amanhã, no horário regimental, e, após ouvirmos a execução do hino de Santa Catarina, estará encerrada a sessão. Muito obrigado a todos. Obrigado. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501